Iremos demonstrar a administração de surfactante exógeno, chamando a atenção para os cuidados antes, durante e depois a aplicação do surfactante. Lembrando que a criança irá permanecer em decúbito dorsal durante todo o procedimento, sempre de maneira confortável, garantindo o bem-estar da mesma. Então vamos iniciar com o preparo do material, lembrando que o surfactante deve ser aplicado em temperatura ambiente, por isso ele deve ser retirado previamente da geladeira e aquecido naturalmente, sem agitar esse aquecimento em um máximo 30 minutos. O procedimento deve ser totalmente asséptico, para isso a gente tem que garantir esse cuidado para a criança. Vamos lá, iniciando com a higienização das mãos. E a gente irá usar o papel da luva estéreo como uma base de apoio para o material a ser utilizado. Então a gente vai usar uma seringa de 3ml ou de 5ml, dependendo da quantidade do surfactante, da dose, dependendo do peso. Uma sonda traqueal de respiração que deverá ser cortada no tamanho do tubo poro traqueal, de forma que a mesma seja colocada para que o surfactante possa ser aplicado no terço médio da traqueia, garantindo que não será feita de forma seletiva. Então iremos aspirar o surfactante com a seringa, já na dose calculada. Então uma vez colocado o surfactante na seringa, o mesmo deverá ser introduzido para preenchimento da sonda de aplicação do surfactante. Com a sonda preenchida com surfactante, a criança bem oxigenada e as manobras de recrutamento realizada, iremos introduzir a sonda até o terço médio da traqueia, aplicar em bolos em 10 a 20 segundos, conectar o balão autoinflável e ventilar a criança por 1 minuto no máximo, com uma frequência em torno de 60 e uma pressão suficiente para empurrar o surfactante para o pulmão. Feito isso, devemos conectar novamente no respirador e a partir daí temos que monitorar os sinais vitais a cada 15 minutos dentro da primeira hora. Se possível, não aspiramos o tubo nas próximas duas horas, a menos que ela tenha uma obstrução importante desse tubo, e a reutilização do surfactante numa segunda dose vai ser individualizada dependendo da evolução dessa criança. E assim finalizamos o procedimento de administração do surfactante exógeno. Tchau!